E já o Parque da Cidade do Nivaldo Monte, reaberto há 10 meses, tem registrado bons números. O espaço recebeu quase 50 mil visitantes nos primeiros 3 meses de 2015. Da redação, quem traz as informações pra gente é a Amanda Carvalho. Bom dia, Amanda. Bom dia, Mariana. A média de visitas tem sido de 520 todos os dias. E com essa estimativa, a Prefeitura espera que até o final de 2015, mais de 190 mil pessoas tenham passado pelo parque. A maioria dos visitantes procura o parque para a prática de atividades físicas, como a caminhada. Os dados são da administração do espaço, que comemora o resultado. Segundo o estudo feito pelo Instituto Semeia, o parque está classificado no segundo grupo das unidades de conservação mais visitadas do país. O espaço foi aberto em junho do ano passado, depois de 5 anos fechado. Ele passou por obras de reestruturação, que custaram quase 3 milhões e 500 mil reais. Mesmo com os serviços, foi só alguns meses que todos os elevadores que dão acesso ao memorial apresentaram problemas. No topo da torre, projetada por Ascarnia e Maia, eles começaram a funcionar apenas depois. O local ainda abre em horário ilimitado, apenas de quinta a domingo, Mariana, infelizmente, e durante a tarde. O objetivo agora é conseguir agendar eventos ao longo do ano para movimentar ainda mais o parque da cidade. Amanda Carvalho, direto da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigado, Amanda. Ainda bem, algum local que está dando certo aqui em Natal, né, gente? Pois é, e a gente sempre defendeu aqui esse projeto, que é da primeira administração de Carlos Eduardo, que tem a autoria do arquiteto Oscar Niemeyer, um dos mais importantes desse último século do mundo, onde tem obra de Oscar Niemeyer. É uma atração turística, é o orgulho da cidade. E, infelizmente, durante quatro anos, o parque ficou abandonado. Durante a administração de Micarla, aqui no programa, reclamamos várias vezes. E é bom ver agora que uma média de 500 pessoas procuram o parque por dia. E ele se transforma cada vez mais numa área de lazer, para quem mora aqui em Natal, para o Cooper, para o lazer contemplativo. E também como uma atração turística. Natal tem belezas naturais, que, valorizadas como o Parque do Anival do Monte, geram emprego, renda e tornam a cidade cada vez mais procurada por turistas do mundo todo. É assim como o Morro do Careca, com o Parque das Dunas, a Via Costeira. Agora, o Parque do Anival do Monte. Tem o Parque dos Mangos, do Manguesal, também, que tem que ser valorizado. Essas belezas naturais de Natal, em poucas cidades do mundo tem. E aquelas que tem, estão valorizando, como, por exemplo, o Rio de Janeiro. Agora, está cada vez mais aproveitando as suas belezas naturais. E entre os parques do mundo, um dos mais procurados é o Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro. Onde tem parque, onde tem áreas de preservação, hoje, nesses grandes centros e nas cidades do tamanho de Natal, estão sendo áreas cada vez mais valorizadas, procuradas e reconhecidas. O Parque do Anival do Monte ainda tem muito a apresentar para Natal, mas ele está indo no caminho certo. O Parque do Anival do Monte ainda tem muito a apresentar para Natal.